Jesus, aleluia! Vai depurar rei, em nome do Senhor! Aleluia, Jesus, glória a Deus! Vem, carma, na recetiva, metria, com coça! Noca, crezei, amigara, perenha, roda, aniversário! Manha, amigara, cumprida, aniversário, peça, aleluia! Aleluia! Espírito de Deus! Espírito de Deus, abasando, abenço, bem, amara! Abraça, senhora parecita fria, abraça, meus filhos de Deus! Deixá, amigara, amigara, amigara! Deixá, amigara, amigara! Amém Música 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 A Coração 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 A Coração